Desde nova, eu sempre fui bem pra frente, sempre gostei de me relacionar. Bom, eu fui e engravidei. Com quatro meses de gestação, o rapaz simplesmente me abandonou. Mas eu decidi ter o meu filho sozinho. Eu tive. Logo, me envolvi com outro homem. Engravidei dele e também fui abandonada. Ele também me deixou grávida, enfim, sem contato nenhum. Lá estava eu com dois filhos. Aí eu fui me envolver com outra pessoa. E tive a minha menininha. Enfim, nova, com três filhos. O cara também me abandonou, me deixou pra trás. Bom, eu, né, pensei, o que eu vou fazer da vida? Uma mulher jovem com três filhos, quem vai me querer? Conseguir arrumar um namorado. O cara era incrível, maravilhoso. Me tratava igual uma princesa. A família dele me amava muito. E eu ganhei uma família com a dele. Porque a minha mesmo não estava tão assim pra mim. Ele foi, morreu num acidente de carro. Nossa, como eu sofri. Eu sofri muito. A minha ex-sogra, vendo que eu estava sofrendo e que gostava demais de mim, falou pra mim, você não tem que ficar sozinha. Eu vou te apresentar um amigo. E aí a minha ex-sogra pegou e me apresentou um amigo dela. Eu não estava assim querendo, né, na época. Mas eu acho que eu estava tão debilitada que eu aceitei encontrar com ele. E aí os meus filhos, de cara, se amarraram nele. Gostaram demais dele. E, cara, o cara começou a me tratar igual uma princesa. Igual uma rainha, sabe? Ajudando com tudo dentro de casa. Sendo um pai pros meus filhos. Sendo um esposo maravilhoso. E sempre fazendo de tudo pra gente. De tudo, de tudo, de tudo. Os anos foram se passando. Até que eu descobri que ele tinha outra pessoa. Simplesmente fui por um telefonema. Recebeu um telefonema. E a pessoa me contou que estava dois anos com ele. Cara, dois anos era o prazo que eu estava com ele. Como? Como? Como que o cara era tão perfeito e tinha outra pessoa no mesmo tempo que eu? Como que ele conseguia sustentar uma mentira? Sabe? E aí a gente acabou brigando. Acabou se separando. Eu sofri pra caramba. Mas ele implorou pra voltar. Ele chorou. E ele disse que me amava muito. E que ele não faria mais isso. Que ele estava arrependido. E tal. E eu fiquei meio confusa, né? Na hora. E aquele negócio, gente. O cara me tratava muito bem. Ele não me xingou. Ele não me desrespeitou. Ele assumiu o que traiu. Pediu perdão. E realmente estava arrependido. Então eu perdoei. Claro. Nós voltamos no nosso relacionamento. Só que tipo assim. Eu estava me sentindo pra baixo. Estava me sentindo ruim, sabe? E assim. O que me deixou mais magoada. É que aí tudo voltou à tona. A mulher começou a me mandar mensagens. De coisas que ele falava pra ela. Falando que eu era feia. Que eu era gorda. Que não queria nada comigo. Que a Mava era ela. Não era eu. Né? E começou. Ah, tipo assim. Automaticamente. O meu psicológico começou a ficar extremamente abalado. E enquanto eu estava lendo tudo isso. O cara estava fazendo comida. E levando pra mim na cama. Entendeu? O cara estava me dando presentes. Então. Eu não conseguia entender. E a gente acabava brigando. Se atacando muito. E ele nunca me atacava. Ele nunca. Ele sempre negava. Ele sempre falava que aquilo era coisas antigas. Que ela estava pegando conversa antiga. Que ela estava querendo criar caso. Então o meu psicológico ficou extremamente abalado. Né? Eu não sabia o que fazer de fato. Porque o cara estava me tratando muito bem. E ao mesmo tempo estava outra pessoa falando que ele estava me traindo. Então aquilo começou a mexer muito comigo. Né? E foi quando. Quando ele saia às vezes pra trabalhar. Pra fazer alguma coisa. Ele me mandava mensagem. Porque eu acabava indo provocar ele ali. Falar merda pra ele no WhatsApp. E ele sempre fazendo declarações de amor. E falando que não amava ela. Que amava a mim. Que amava a nossa família. Que eu era tudo que ele tinha. Sabe? E tipo eu comecei a mostrar isso pra ela. Só que vocês entendem a minha posição? De tá tipo parecendo que nós éramos três. Que era um trisal. Que tipo eu tava dando satisfação pra uma segunda pessoa. Que uma terceira pessoa. Que não deveria. Não deveria tá passando por aquilo. Me submetendo àquilo. Né? Eu fiquei muito mal. Enfim. Ele acabou deixando essa mulher pra lá. De fato. Ela realmente saiu da nossa vida. Só que eu nunca mais consegui aceitar com que ele me tocasse. Com que a gente dormisse junto. Gente. Hoje. Meu filho é médico. Minhas duas filhas. São muito bem sucedidas. São muito bem sucedidas. E eu tenho um netinho. E o meu neto é apaixonado nele. Mesmo que ele não é vô de sangue. Não é pai dos meus filhos. Meu netinho é apaixonado nele. Ele me trata igual uma princesa até hoje. Só que. Eu tô com ele por dó. Eu vou ser bem sincera. Eu não sinto prazer em estar do lado dele. Eu não sou feliz. Né? Com ele. Só que o cara me trata muito bem. Sabe? Ele faz tudo. Tudo. E as vezes eu fiquei com medo de deixar ele também. Porque ele não tinha ninguém na vida. Sabe? Sempre fui eu e os meus filhos a família dele. Então hoje eu sinto que eu fico com ele por pena. Entende? E também por gratidão. Por ele ter feito tudo pelos meus filhos. E fazer tudo pra mim até hoje. Mas o que eu vim trazer com esse vídeo mesmo. É como um... É confuso. Pra uma mulher. Né? Quando ela sabe que ela é traída. Mas dentro de casa o cara tá beijando os pés. Dessa mulher. É muito difícil você sair de um relacionamento desse. É muito difícil você deixar um ser humano desse. Que cria dependência emocional por você. Porque eu sinto isso. Eu sinto que ele não tem pra onde ir. Que ele não tem família. E que a família dele é a minha família. Então acaba que por conta disso. Eu sustento esse relacionamento. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história exatamente por esse tema. Né? O fato do homem te tratar igual uma princesa. E tá te traindo. É algo novo. Porque a maioria dos homens tem reações agressivas. Né? E aí ajuda a mulher a separar. E nesse caso foi o contrário. O cara se mostrou arrependido. Né? Colocou ela numa situação constrangedora. Traiu ela. Mas de certa forma. Ele tratava ela igual uma princesa. Isso é confuso pra gente. Porque de fato. Isso tira todas as armas que a gente tinha pra poder sair desse relacionamento. Então a gente se sente meio que presa. Né? Sente tipo assim. Nossa, mas ele tem tantas qualidades que eu vou me importar com os defeitos. Mas a parte ruim é que ela não perdoa ele de coração. Né? Ela tá com ele por pena. E isso é muito triste. Mas dentro desse caso. O que vocês fariam? Vocês conseguiriam sair desse relacionamento? Vocês sustentariam uma mentira ou uma traição? Porque o cara te trata muito bem? Como você sairia disso? Você aceitaria viver como essa mulher aceitou ou aceita? Deixe nos comentários. Mande sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.